O Augusto. Augusto. É, lembra bastante o começo do meu irmão, né? Mas, é legal, é legal, tipo, é legal incentivar, sabe, o pobre ou o iniciante, o emergente. Como você se considera emergente? Como é ser emergente? Ah, pra mim é bom demais, porque se eu que fui filho de faxineira, meu pai funcionário público, eu acho que a aposentadoria do meu pai, ele deve receber o que um segurança meu recebe. Deve ter uns 15 seguranças hoje. Poucos. É, pro momento. Perto das pessoas que odeiam você, poucos ainda, né? Eu tenho 37. Seguranças? É, 37. E quantas pessoas te odeiam? Bom, é aquele ditado, né? Amado por poucos e odiada por muitos, mas, é, não sei, sei lá, um milhão de pessoas. Você acha que é só isso? Eu vou te ajudar a aumentar esse número aqui depois de hoje. O que você vê na Terra? Você vem contribuir com o que aqui na Terra? Com a minha beleza. Com a minha beleza. Porque a gente vê muita gente feia por aí e é desagradável. Então, essa é a minha maior colaboração. Obrigada a todos. Pode dar um close aqui. Obrigada. Obrigada.